Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Certo pelo certo e o errado é cobrado, quem fortaleceu na melhora vai ser lembrado. A caminhada é louca e o progresso tá mil graus, tamo com os planos de voar baixo no Natal. Tamo com os planos de voar baixo no Natal, papai do céu abençoou, papai noel patrocinou. E o cavalo de troia os menino encomendou. Se hoje o progresso tá fluindo, eu agradeço ao meu senhor. Ele sim sabe do meu passado e nunca me abandonou. A caminhada não foi fácil, mas nós foi além e não desistiu. E o que veste sonhador hoje explodiu. E o que veste sonhador hoje explodiu. E a lojinha cresceu e eu tô pico e o tio Patinhas. Já lancei um foguetão, já dei uma casa pra rainha. E os pico pula alto e vê que nós tá na melhora. Na minha conta bancária hoje só circula dólar. Na minha conta bancária hoje só circula dólar. O certo pelo certo e o errado é cobrado. Quem fortaleceu na melhora vai ser lembrado. A caminhada é louca e o progresso tá mil graus, tamo com os planos de voar baixo no Natal. Hoje o progresso tá fluindo, eu agradeço ao meu senhor. Ele sim sabe do meu passado e nunca me abandonou. A caminhada não foi fácil, mas nós foi além e não desistiu. E o que veste sonhador hoje explodiu. E o que veste sonhador hoje explodiu. E a lojinha cresceu e eu tô pico e o tio Patinhas. Já lancei um foguetão, já dei uma casa pra rainha. E os pico pula alto e vê que nós tá na melhora. Na minha conta bancária hoje só circula dólar. Na minha conta bancária hoje só circula dólar. O certo pelo certo e o errado é cobrado. Quem fortaleceu na melhora vai ser lembrado. A caminhada é louca e o progresso tá mil graus, tamo com os planos de voar baixo no Natal. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. O certo pelo certo e o errado é cobrado. Quem fortaleceu na melhora vai ser lembrado. A caminhada é louca e o progresso tá mil graus.